As turmas do G5 embarcaram em uma viagem para mostrar ao pequeno príncipe um pouco sobre a região centro-oeste e juntos aprender mais sobre o nosso país. Em nossas descobertas, exploramos principalmente a rica fauna e flora dessa região, construindo a consciência de que é necessário conhecer para preservarmos e assim garantir a sobrevivência das espécies e a conservação desse grandioso bioma. Conhecemos os três estados que formam a região e vimos que cada um possui a sua própria bandeira, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Com papel picado, fomos aos poucos dando o colorido de cada bandeira. Goiás, Mato Grosso do Sul. Conversamos sobre a extensão e exploramos através da arte os principais animais do nosso Pantanal e da importância da cadeia alimentar, mantendo em equilíbrio as espécies. Cada um usou a sua arte para representar o animal que mais lhe chamou a atenção e compôs o nosso mural de espécies. Cada turma também produziu coletivamente, com material reciclado, um animal desse bioma, trabalhando a reutilização de materiais na atividade artística e a colaboração em grupo. Mato Grosso do Sul. Além dos três estados, a região centro-oeste também possui o Distrito Federal, como Brasília sendo a nossa capital, a capital do Brasil. As crianças analisaram as fotografias antigas e fizeram a linha do tempo, contemplando o planejamento da capital, comparando o passado, o presente e pensando sobre o futuro de Brasília. Pensando na conservação das belezas naturais e dos biomas, conhecemos também o cerrado. Comparamos o seu passado, analisamos o presente e desejamos que o futuro dele também seja diferente, que ele seja preservado. Na região centro-oeste, o que mais chamou a atenção das crianças foi a diversidade de animais e plantas. Por isso, exploramos um pouco da fauna e flora do cerrado e também do Pantanal. Nossas turmas desejam que o futuro para esses biomas sejam diferentes e que os seres humanos possam viver em harmonia com a natureza. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto